No tag de volta galera, boa noite a todos, hoje tem muita informação, fiquem ligados porque é muita coisa que aconteceu nesse dia de hoje, é o segundo vídeo do dia então fiquem ligados, o vídeo anterior eu já trouxe algumas informações mas essa agora é a informação da noite, ou melhor, as informações da noite então deixa o teu like, vamos tentar bater bastante like nesse vídeo tentar pelo menos uns mil likes nesse vídeo, que é muito informativo e eu vim trazer, apurando todos eles, todas essas informações pra vocês antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One X Bet o melhor site de apostas esportivas, lá vocês vão conseguir fazer muita grana se vocês cumprirem aí certinho, conseguirem acertar os resultados se vocês manjam de futebol, vocês vão ganhar dinheiro e a One X Bet é o melhor e mais confiável site de apostas do mundo isso mesmo, inclusive o Barcelona aí é patrocinado pela One X Bet tem uma parceria há muito tempo e vocês se cadastrando pelo link na descrição e botando o cupom de desconto no tag G, vocês vão ganhar mais o dobro do valor que vocês estariam colocando nas apostas como assim no tag? mano, se vocês colocar 50 reais no seu primeiro depósito, vocês ganham mais 50 ou querem, ah, mas eu quero fazer mais, então bota 500 reais, vocês vão ganhar mais 500, tá ligado? então vocês vão ter mil reais pra apostar é muita, muita, muita vantagem, então vai lá, te cadastra e começa a ganhar dinheiro vamos lá gurizada, muita informação hoje eu trouxe uma informação sobre o Matheus Henrique e o próprio time Sassuolo aí que está envolvida na negociação do Matheus Henrique também prepara a proposta para levar o nome dele é Juan o zagueiro tricolor aí deve estar em breve preparando aí pra deixar o Grêmio caso o Grêmio aceite, né negociar com o Sassuolo que pretende contratar o Matheus Henrique e também o Juan a permanência lá do CEO, o Carlos Amodeu que está lá na Europa, lá na Itália tratando dessas negociações envolvida com alguns jogadores do Grêmio se deve ao fato de sim o Grêmio estar muito avançado aí nessas vendas dos jogadores seja o Juan, seja o Matheus Henrique o principal interessado aí de fato é o Sassuolo, né que também trabalha aí na contratação do volante Matheus Henrique que eu já tinha comentado no vídeo anterior então eles estão querendo tanto o Juan como também o Matheus Henrique então como são dois jogadores diferentes é um negócio que, mano tem que ser bem avaliado porque são valores diferentes são posições diferentes são jogadores em momentos diferentes então este é o motivo de estar tão demorado essa negociação lá do Grêmio com o Sassuolo com esses jogadores que devem aí deixar o Grêmio sim o Juan tem o contrato até o final de 2022 mas a negociação aí por uma renovação está travada o que acontece é que o Grêmio teria sim o interesse de vender o jogador o Juan aí também passou por um embrólio com uma mudança de empresários recentemente e isso aí também trouxe complicações para a situação dele nos bastidores inclusive também por conta da demora de tratar dessa renovação de contrato o Porto de Portugal foi outro clube também que procurou o jogador Juan nas últimas semanas o Grêmio tem 60% dos direitos do zagueiro Juan enquanto o Novo Hamburgo acumula outros 40% então não são todos os direitos do Grêmio para esta negociação e vamos aguardar para ver o que vai acontecer sobre o Juan e sobre o Matheus Henrique como é que vai ser esse desfecho e outros zagueiros também para a gente estar deixando o clube da Itália o Veneza Venezia está interessado no Rodrigues que também tem o fim de contrato até o fim de 2022 e o Rodrigues está muito 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 próximo aí do Venezia que está muito interessado para levá-lo daqui do Grêmio para levá-lo lá para a Itália o Grêmio não estava muito interessado de liberar o zagueiro agora mas os termos da investida são diferentes aí de outros momentos além do Grêmio receber um valor pelo negócio fica também estipulada aí uma possibilidade de compra com o final do vínculo com os italianos no caso o Rodrigues estaria indo primeiramente para o empréstimo mas já esperando ser contratado no final dele o modelo de negócio ainda deve ser modificado ainda não está garantido do jeito que eles estão propondo e também o fato do Rodrigues não ter recebido um aumento aí significativo na última renovação e ter encontrado apenas até o fim de 2022 então pode ser esse um dos grandes motivos do Rodrigues sim estar saindo estar querendo fechar o negócio aí com o time italiano o Braga de Portugal era outro time também estava em cima do Rodrigues ele tentou tirar o zagueiro da arena mas com uma proposta de empréstimo sem custos então no entanto o Grêmio não aceitou as condições assim como também não avançou com o clube dinamarquês que tinha interesse aí no jogador mas hoje essa proposta do Veneza mexeu bastante está muito 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 de muito interesse do Grêmio de vender de claro emprestar mas já com a opção de vender o jogador no final então é mais um jogador que o Grêmio deve perder aí nos próximos dias tem um outro jogador que cara pintou muito sabe foi um flash que é uma informação lá do Nico Tira lá da Itália disse que o Grêmio perdeu a concorrência e o Hernani será o jogador do Genoa da Itália o empréstimo como opção de compra obrigatória por 5,5 milhões de euros então tinha esse jogador o Hernani que estava nos bastidores aí sendo um dos jogadores de interesse do Grêmio que hoje já está fechado ali com o Genoa da Itália então o volante que o Grêmio poderia estar negociando também não virá Hernani deve seguir na Itália o jogador estava na milha do Grêmio mas o meio campista aceitou a proposta do Genoa e acabou esta negociação que poderia acontecer caso ele viesse para o Tricolor e agora duas bombas duas bombas dois nomes que a gente já conhece conhece muito bem Luan e Pedro Rocha meu Deus Norteg tu está enlouquecendo tu está querendo me iludir o que está acontecendo aqui tu está querendo me estressar o que tu está falando aí então mano peraí 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 vamos lá vamos com calma primeiro eu vou falar sobre o Luan tá o Corinthians está buscando interessados em Luan e vê empréstimo ao exterior como alternativa inclusive mano ele aceita liberar o jogador de graça para aliviar a folha salarial já que o Luan não está rendendo e também tem um valor alto aí para sua folha salarial e liberando ele seria o alívio para o Corinthians que contratou aí Renata Augusto e Paulinho deve estar anunciando em breve também o Roger Guedes e por este motivo o Luan já ficaria mais deslocado do time só sugando dinheiro né então por esse motivo o Corinthians está sim querendo negociar o Luan de qualquer forma está oferecendo ele para os times e é obviamente cara nós como amante do Luan né nós no caso torcida em geral por né por termos aí aquele aquele saudoso carinho pelo jogador que nos trouxe uma libertadores muito que jogou muita bola mas cara na minha opinião o Luan hoje não tem mais como velho acho que já foi a fase dele infelizmente não tem como recuperar o jogador mas eu sei que vai ter gente que vai falar mas ele ainda joga melhor que o Jean-Pierre hoje cara pode ser que sim pode ser que sim mas também podia ser um outro Jean-Pierre aí velho podia ser um outro Jean-Pierre aí que inclusive o Jean-Pierre tem voltado a jogar bola não o que a gente esperava mas está melhorando mas enfim gurizada Luanzinho está digamos livre né para negociar será que o Grêmio vai tentar alguma coisa com o Luan a pessoa volta Pedro Rocha Luan vamos falar do Pedro Rocha vamos falar do Pedro Rocha deixa o Luan para lá um pouquinho vamos falar sobre então o Luan representante de Pedro Rocha revelou contatos do Grêmio e do Internacional pelo atacante porém o Colorado assegura que não há negociação com o jogador no momento e o atacante está no time B do Esparta Moscou atualmente o empresário do Pedro Rocha Hamilton Bernard ele revelou que manteve contato tanto com o Grêmio como também com o Internacional além de outros clubes do Brasil pela contratação do atacante que hoje está no Esparta Moscou da Rússia a informação foi trazida pelo canal Vozes do Gigante e confirmada pelo Globo Esporte o jogador tem 26 anos atualmente está no time B do Clube Russo e a ideia é voltar sim aos grandes centros e o Grêmio o clube no qual ganhou a projeção e também conquistou a Copa do Brasil em 2016 é um grande é um grande uma grande opção aí para o empresário e para o jogador para ele retornar tem um carrinho enorme e o Luiz Felipe Escolares quem deu espaço no então garoto em 2015 então já tem aí uma relação bem boa bem camarada digamos assim o Pedro Rocha acabou sendo negociado pelo Grêmio para o Espartac durante a Libertadores de 2017 o carinho pelo clube inclusive fez o pai do atleta o seu GCE idealizar a construção de uma estátua localizada em uma das principais avenidas em Porto Alegre Pedro Rocha cara eu tenho certeza que ele adoraria muito voltar muito o vice de futebol do Inter o João Patrício Herman declarou que não a negociação está com o atleta e o Grêmio até o momento ele não não se como é que posso dizer se justificou sobre isso se tem retornado aos contatos do empresário se tem negociação rolando ou não mas enfim Pedro Rocha é o grande nome e bate com o que o Romildo Bozão falou ontem na entrevista coletiva que disse que o Grêmio estaria querendo um jogador aí que seja Sandro Avante ou de repente que joga pelos lados então já deu a entender que poderia ser sim o Pedro Rocha cara Pedro Rocha de volta o que vocês acham mano cara é capaz de ele voltar bem aqui pro Grêmio eu vou dizer pra vocês eu acho que ele volta bem inclusive o Juliano Brito lá da Copero TV ele falou com o empresário Hamilton Bernard e que disse o seguinte entre uma proposta milionária do Inter e uma muito menor do Grêmio ele vai pro Grêmio então é isso ele não é mercenário ele não tá pelo dinheiro ele tá por jogar no Grêmio cara Pedro Rocha pode voltar pro Grêmio essa é a informação e a que mais me anima eu a cara eu sei que tem gente que ah mano mas o Pedro Rocha já foi não sei o que cara de todos os nomes que tô ouvindo falar acho que o Pedro Rocha é o que mais me anima na moral acho que o Pedro Rocha faria aí uma diferença significativa no nosso ataque deixa o like comenta o que vocês acham sobre tudo isso que eu falei tamo junto até o próximo vídeo manos vou tá ao vivo na Booyah daqui a pouco tá então me segue lá booyah.live barra no tag tamo junto valeu fui barra no tag tchau E aí